Fala aí, belezura! Aqui quem fala é Lorde Belhoard e hoje estamos aí com Pós-Apocalipse Now! Esse game aqui é um jogo independente que tá em fase beta, que surgiu recentemente aí uma promoção na Steam que tá muito barato, tá R$ 9,00 se eu não me engano. Então eu resolvi comprar ele pra testar aqui e trazer pra vocês. O game eu achei legal galera, achei assim, nada, não tem nada novo no game, mas pelo preço dele, ele traz aí um gameplay legal. Ele é um Survivor igual o DayZ, Rust e o caralho A4 aí dos Pyrocopter dos Game Survivor. Então, pelo preço, se você não tem dinheiro pra comprar DayZ e esses outros games aí fodão do Survivor, eu aconselho esse aqui. Eu vou mostrar um pouquinho do game pra vocês galera, eu cheguei a jogar um pouco, mas não joguei muito. Então eu não sei muita coisa, mas vou trazer e comentar aqui o que eu percebi no game. Bom, ele tem seus contras e também tem seu lado bom. Primeiro eu vou falar o que eu não gostei. Eu não gostei galera, dos gráficos dele, eu achei bonito, mas a textura do chão você vê que é zoada, a textura do personagem é bem zoadona assim. Mas a iluminação, os filtros que ele usa na sua visão aqui, é legal e alguns efeitos muito legais também. Bem, eu falei que eu ia falar que eu não gostei, acabei falando coisa que eu gostei. Bom, enfim, eu não gostei também de algumas casas que você entra, praticamente não tem nada nas casas. Não tem móveis, não tem lugar pra você explorar e não tem itens também. Mas isso é pelo fato do jogo estar em beta, né? Então não vamos lá levar muito a sério isso aí. Uma coisa que me decepcionou bastante foi que o game tem parede invisível, galera. Isso mesmo, parede invisível, cara. Eu andei, andei, andei e cheguei num certo ponto do mapa que eu não conseguia andar. Eu conseguia ver o horizonte, mas não conseguia andar na porra do mapa. E isso é foda, né? Parede invisível, não. Espero que isso eles consertem futuramente. Acredito que isso daí é por causa do beta também, não sei. Espero que sim. Bom, eu não sei se tem mais coisas que eu não gostei, mas... Bom, enfim, é basicamente isso que eu achei zoado no game. O que eu gostei no game foi a movimentação do personagem, não a animação dele. Mas sim que eu posso olhar aqui pra baixo, ver o pé do personagem. A arma, quando você pega na mão, é legal. Que você mexe pra um lado e pro outro, assim. A arma dá um pequena... Vamos ver o que tem aqui. Ela dá uma pequena inclinada pros lados. Isso eu achei legal. Os detalhes que eles inseriram na movimentação da arma quando você tá com ela. E o fato de você também, quando leva tiro, o seu personagem, ele fica meio zoadão. Ele pega, ele... Atrapalha todo na mira, treme. Ou quando você atira, depende da arma também. Como o cara não é um militar, então não tem total controle da arma. Isso eu achei legal. Outra coisa que eu achei zoada, já vou comentar já. Olha, eu entrei aqui nessas caixas, eu não consigo pegar os itens que tá dentro delas. Não, não tem uma exploração em todos os locais que você entra. Acredito que isso aqui também seja pelo fato do beta. E futuramente eles vão mexer nisso. Eu acho que eu não vou achar porra nenhuma aqui. Bom, eu tava falando o que eu achei legal. Achei legal os efeitos que ele coloca no jogo. Tipo, o filtro que ele coloca aqui na visão do seu personagem. Conforme você olha pra luz e essas coisas e tals. Quando chove, a tela do seu personagem fica escorrendo umas gotinhas de água. Que eu achei muito bonito também. E... Ah, outra coisa que eu não gostei. Eu ia falar da noite. Que eu achei que o escuro ficou legal e tals. Mas... É... A lua. Eu achei que a lua ficou tosca. Por causa da luz. Ficou muito forte. Parece um sol, cara. Tá muito louco aquilo lá. É bizarro demais. E... Não dá ainda pra usar lanterna. Apesar de ter ela. Pelo menos eu não sei. Eu tentei usar aqui. Dá pra você pegar pilha. Combinar. Isso eu achei legal. É... Outra coisa que eu achei legal. Foi quando você acha alguma lata. Um alimento enlatado. Você tem que abrir a latinha. Pra depois comer. E você pode... Simplesmente comer um pouquinho só. Do que tem lá dentro. Depois deixar pra mais tarde. Isso eu achei foda, cara. Achei legal isso aí. É... E o PVP do game, galera. Que eu achei bacana. Ah, outra coisa. O game tem veículos. Apesar de eu ainda não conseguir pegar nenhum. Ó, entrei dentro de um aqui. Tem que pôr gasolina. Eu já consegui colocar gasolina num veículo. Mas mesmo assim ele não andou. Eu tô deduzindo que tem a chave. E essas porra toda aí. Não sei, galera. Não faço ideia. Ó, a gente achou alguns itens aqui. Achou uma lanterna. Tem um rádio. Isso aqui eu não sei o que é. Acho que é vitaminas. E munição pra 12. Ah, outra coisa escrota também. Que quando você abaixa. Você tem que deitar no chão pra depois levantar. Isso eu achei zoado também. Tá, vamos lá. Mas o jogo tá foda, galera. Eu gostei bastante. Apesar dele tá em beta ainda. Ele tem aí um PVP legal. É bem divertido. E o problema é que não tem players. Tá faltando player no game, galera. Tá faltando players aqui. Mas acredito que conforme for sendo divulgado o game. Futuramente vai ter mais players aqui pra jogar esse game. É, o mapa é grande. Olha só a escuridão que tá essa porra, cara. Não dá pra usar lanterna. É foda isso aí. Eu não sei se vão colocar zombies ou mutações. Animais. Animais parece que tem cachorro. Lobo. Sei lá que porra que é. Que vem atrás de você e te morde. Eu não encontrei nenhum até agora. Olha só que louco isso aqui. E ó, você não encontra player, velho. Eu tô, acho que num aeroporto. Encontrei uns itens de merda aqui. E alguns players. Vamos colocar também em conta. Que tá no beta, né, galera. Então. Não vamos levar muito a sério. Ó, pra descer a escada é uma bosta também. Você desce daquele jeitão. Vamos lá. Vamos tentar ver o que tem naquele barracão ali. Eu queria achar pelo menos uma arma. Ou gasolina pra pôr nos carros também. Seria foda a gente pegar um carrinho, né. Não é muito fácil achar carro não, galera. É difícil você achar também locais pra você entrar, né. Tá uma bosta isso aqui. Nem sempre todos os locais que você vai. Tem móveis pra você explorar. E olha só, tem um helicóptero ali. Será que dá pra gente pegar aquele helicóptero? Isso eu já não sei. Eu não encontrei nenhum veículo aéreo até agora. Espero que sim. Vamos dar uma olhada lá, galera. E deu uma travada monstra no meu game aqui agora. Não sei. Caiu pra zero o FPS. Mas acredito que seja por falta de má otimização do game. Agora voltou pra 32, 30 FPS. Mas o game não tá pesado, tá, galera. Eu tô com o gráfico no máximo aqui. Tá no full o negócio aqui. E vocês podem ver que o gráfico é bonito, ó. É, mais ou menos, né. E olha só, achei uma mochila. E olha só, achei uma arma também. Maravilha. Pentes. Puta que pariu. Tem coisa pra caralho aqui. E olha só, galera. Eu peguei fluido disqueiro. Tá, deixa eu ver se eu tenho munição. Tá, não tem munição pra essa porra. Tem isqueiro aqui. Vamos pegar o isqueirinho. E acredito que acabe a... A munição... A munição não. O fluido do isqueiro. E olha, dá pra pegar o helicóptero. Acabe o fluido do isqueiro. E a gente tem aqui pegar mais. Só que não liga, galera. Porque eu preciso de gasolina. Eu também não faço ideia como que eu faço pra ligar o helicóptero, né. Mas... A gente precisa de gasolina. E olha, a arma pra você atirar, você tem que mirar e meter chumbo, galera. Só que eu tô sem munição. A munição que eu peguei aqui não é da minha arma. Deixa eu ver. Eu tô com uma 9mm. É, é de 22 isso aqui. E esse daqui também não é. Vamos ver se dá pra combinar. Não dá. Eu não tenho munição pra essa arma. Eu tenho que achar munição pra 9mm. É... Munição que acha facilmente é munição pra 12, galera. Eu achei muita munição pra 12. É... Só que a 12, cara... Não é muito fácil de se encontrar. Na verdade, quando você acha aqueles campos médicos... Tem bastante... É mais provável que você ache a 12 dentro daqueles... Esses armários... Do... Dos médicos lá, galera. Das cabanas médicas. Então, lá foi o lugar que eu mais achei. E, cara, eu queria muito pegar aquele helicóptero, cara. Só que eu preciso de gasolina. Bom, eu sei que se eu achar gasolina... Eu consigo voltar aqui no aeroporto... E... E pegar o helicóptero. Aí a gente só tem que aprender como que liga essa porra, né. Bom, galera. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui com o Pós-Apocalipse Now. Eu queria trazer um pouco do game pra vocês. Não teve muita ação. Porque o game tem 5 players jogando. Ele cabe 60 players aqui no servidor. E só tem 5 galera jogando. Tá foda de achar players no game. Mas eu já achei. E... E a galera é bem amigável. Nem sempre eles metem bala em você. Mas... Aqui é tipo DayZ, cara. Você não pode confiar em ninguém, né. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. Se gostaram, muito favorita. E para ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Para receber atualizações de novos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Eu deixei um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui!